A CIDADE NO BRASIL Pereceram um milênio atrás E extinguíram todas as formas de vida Ela me mostrou como ele renasceu Uma menininha exilada Ignorante da própria importância Graças a ela, eu descobri que a vida só foi salva por um milagre tecnológico Zero Dawn Um sistema de terraformação composto de nove funções subordinadas Cada uma ajudando a transformar uma terra árida e estéril A uma paisagem exuberante Cuidada e protegida Pelas máquinas E com ela, eu descobri o maior segredo de todos O segredo da vida dela Que ela é uma clone de Elizabeth Solbeck, criadora do Zero Dawn Nascida para impedir uma nova extinção Iniciada por Hades, uma Ia Arvio Que ganhou consciência após receber um sinal misterioso E com uma pequena ajuda minha Ela triunfou na grande batalha na cidade de Benidim E se tornou a campeã da humanidade Mas por mais útil que ela seja, agora preciso deixá-la Pois enquanto ela busca consertar o que há de destruir Eu fiz uma nova descoberta Que anuncia tanto destruição como oportunidade Beleza galera Mais um vídeo aqui no canal Horizon Forbidden 2X Começando aqui uma série no canal Uma série nova Deixa o like, comentário, compartilha o vídeo Se inscreva no canal e bora para o vídeo Está começando Horizon Forbidden West Aqui no canal Bora para o cutscene O amigo do elemento está jogando através do Remote Play Agora o jogão é maravilhoso Merece seu like e merece seu compartilhamento Vale porque Não vai para o que Não vai para o que Não vai para o que Estou quase sem tempo, Elizabeth. A Terra está morrendo. As pessoas estão sofrendo. E vão morrer de fome. Tudo por causa de um sistema de terraformação que está descontrolado. E só eu posso resolver. Só eu tenho código genético. Não vai demorar para a situação ficar irreversível. E aí? Extinção. Há meses eu tenho procurado o que preciso. Um backup da Gaia, que você projetou para controlar o sistema. Mas sempre que pareço ter uma pista, ela não leva a nada. E toda noite, tenho o mesmo sonho. Eu ando por um campo de flores, sob a luz de um céu estrelado. E quando chego ao centro dele, você está lá, Elizabeth. A minha espera, embora você tenha morrido há mil anos, você é quem mais se assemelha a uma mãe para mim. E por um momento, me sinto completa. Mas isso nunca dura. Sempre acabo sozinha. Este mundo é seu legado, Elizabeth. Não vou deixar que ele morra. O vale adiante é a única pista que resta. A última esperança de achar o backup. Vou fazer o que precisar para obtê-lo. Eu prometo. Varl? Ora, se não é a Eloi, a salvadora de Meridiana, a ungida dos Nora. Você sabe que eu odeio ser chamada assim. Olha, considere uma punição por fugir de nós na mesma noite em que vencemos o Hades. Eu cresci como exilada. Lembra, não... Sou muito de festas. É. Mas aquela era em sua honra. Só estou te lembrando. E aí? Qual é a missão? Deve ser urgente para ter ido tão rápido. Investigar umas coínas antigas? Ou talvez tenha alguma coisa a ver com a peste? As duas coisas, mas... Preciso... Ah, não. Eu estou atrás de você faz tempo. Está tudo bem. Depois de tudo que fez para ajudar os Nora e a minha família, eu jurei ajudar você. Acima de tudo. Por isso agora eu estou com você. Não tem como fugir. Ok. Mas... Se vai mesmo vir comigo, precisa ser capaz de ver o que eu vejo. Um foco? Nunca pensei que teria sua visão especial. Depois vou dar mais um e... ensino a fazer backup dos dados. Dados? Informações... No dispositivo. Tem muito o que aprender. Eu vou explicar tudo para você aos poucos. É desse jeito que você vê o mundo? Desde que eu era criança. Vamos. Vamos lá? Certo. Sofri uns arranhões no caminho até aqui. Seria bom procurar ervas medicinais, abastecer. Então essa vai ser sua primeira lição sobre o foco. Tá legal, então. Vamos começar. Essas plantas são diferentes daquelas nas terras sagradas. Amar? É bom. Pelo menos fazem você se sentir melhor. Beleza. Vamos seguir adiante. Pode ser bom pegar mais algumas delas pelo caminho. Lembrando, galera, durante o diálogo eu não vou estar falando por causa que eu não quero interromper os diálogos. É muito mais importante a história do que vocês escutarem a minha voz. Se não gostou, o like, o seu comentário. Partilhar o vídeo, se dá bastante canal. Tem manchas vermelhas no chão. A peste deve ter infectado esse maluco. A peste está infectando todas as plantas. Está mudando elas. Se continuar assim, nada vai crescer. A gente precisa resolver isso. Aquelas ruínas. É pra lá que preciso ir. Não sei quem botou essas cordas aqui, mas... Dá pra gente descer deslizando. O que a gente está procurando, afinal? O backup? Então... É uma... É difícil... De explicar. É como se fosse... Um conjunto de instruções pra consertar o mundo. Parece que deixaram uma carcaça pra trás. Quantas flechas naquela máquina? Melhor olhar mais de perto. Essa máquina foi abatida há pouco tempo. Quem mais viria até aqui? Não sei, não. Mas é melhor a gente fazer umas flechas. Pode ter encrenca pela frente. Tem galhos do rio perto do corre. Beleza. Vamos fazer umas flechas. Pronto. Item. Flechas prontas. Tem uma escada. Mas eu não consigo alcançar daqui. Pode ir. Pode ir. Não. Um detalhe. Remote play. Ele está jogando desde o Brasil. Tá vendo? De Miami. Você vê a diferença? Galera, é isso. É a mensagem, galera. Bom, teve uma confusão quando viram que você foi embora. Mas algumas pessoas consideraram que você só ia ir embora se você atrás de alguma coisa importante. E era importante mesmo. Achou alguma coisa? Um suprimento. Vem por aqui. Vem por aqui. Vai pro mato. Não. Não. Nem eu. Nem eu. As máquinas mortas deixaram ele alerta. Como que ele tá com ela? O foco pode ajudar. A gente pode analisar a máquina antes de atacar. Tá bom. Só um segundo. Então, tá vendo essas partes brilhando? São os pontos fracos. Pronto. O olho é um ponto fraco. Certo. Não. 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 Tem mais um vindo Tem mais um vindo Tem mais um vindo Tem mais um vindo Eu sei que eles trocavam tecnologia com o Zero Dawn Mas por que teriam um backup da Gaia? Por favor, registrem-se na recepção para visita Talvez queiram que a gente confira com eles? Por favor, aguarde o ident scan Acesso negado Por favor, espere aqui pela assistência Doutora Sobeck Certo Será que eles se desentenderam com a Elizabeth? Bom, vamos achar uma entrada Por favor, aguarde o ident scan Acesso negado Devo conseguir abrir isso à força Tem equipamento de escalada Derrubaram isso lá de cima Quem deixou isso aqui também deve ter abatido as máquinas que a gente viu E aí, onde estão agora? Ah, que cheiro é esse? Um acampamento Decimado Devem ter vindo pra cá em busca de sucata Asma Isso explica o cheiro Me parece que alguma coisa grande veio de cima Caiu em cima do acampamento Depois atravessou a parede Melhor dar uma olhada nos escombros naquele buraco O que quer que tenha caído aqui Levou isso junto com a queda Se eu conseguir remover parte dos escombros Acho que consigo passar Talvez eu encontre algo de útil no acampamento Melhor, vem aqui Acho que encontrei alguma coisa Eu acho que há algum tipo de protótipo, Ocelon Parece que o gancho pode se prender às coisas E isso aqui puxa ele de volta Parece que tá quebrado, mas talvez dê pra consertar Prende nos escombros Daí é só puxar Talvez funcione O foco pode ajudar a gente a encontrar algo pra consertar a ferramenta Meu foco achou umas coisas pra gente conferir Coitado dele Quase que atravessou a armadura Uma peça de máquina Pode ajudar no conserto Cabo de máquina Melhor que corda Beleza, acho que já tenho o que preciso pra consertar a ferramenta Ou talvez fazer algo melhor Você pode usar essa bancada Pronto É um lança-gancho Vou testá-lo nos escombros Pronto Vamos lá. Funcionou melhor do que imaginava. Bom, pelo visto não tem nenhum jeito fácil de sair daqui. Melhor eu analisar a área. A gente precisa achar um caminho. Hum, pra que essa coisa serve? Uma caixa de suprimentos. O lança-gancho deve me ajudar. Acho que consigo subir até lá. O que é isso? Bom, bom dia. Meu nome é Oswald Dalgad. E é um grande prazer apresentar a vocês... Farzenit. Esqueçam o que acham que sabem sobre nós. A verdade é simples. Falamos rumo às estrelas, mesmo que tenham que percorrer 8,6 anos-luz no espaço pra chegar lá. Por favor, agora prossigam para o auditório, onde vamos revelar nossos planos. O que será que tem nesse auditório? Logo vamos descobrir. Uau! Funcionou! Esse lança-gancho é útil. Pena que só tem um dele. Relaxa, vou achar um jeito de você subir. Não, não. Não, não. Tá, preciso baixar a escada pro Val. Agora sim, Paulo. Obrigado. Vamos. 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 Conseguiram acertar alguns. Pelo visto, tinha uma barricada aqui. As máquinas devem ter invadido. Fica pra depois. Acho que os Ocelor não tiveram chance de usar. Cuidado, armadilhas. Ah, talvez eu consiga desarmá-las. Pronto. Consegui aproveitar alguns suprimentos. E conseguiu não se explodir. Desmontei e peguei mais suprimentos. Deve ser outro acampamento. Enquanto estamos aqui, podemos fazer umas armadilhas nossas. Pode ser útil contra as máquinas. Boa ideia. Pode ser útil. Ok. Já tenho o que preciso pra montar uma armadilha. Pronto. Armadilha explosiva. Se alguma coisa passar por elas, você não vai nem ver no que pisou. Por aqui, Eloy. Acho que vi como subir. Máquinas à vista. Acho que não viram a gente. Hora de analisar. Não. Eita. Eita. Não! 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 Ah, vamos seguir adiante. Você esteve em várias ruínas do Velho Mundo. Elas são todas assim? Todas elas têm algum segredo, mas cada lugar é diferente. Vamos torcer, Fernando. Ele quer cá. Tem uma tempestade forte armando lá fora. É. E estão ficando mais fortes. E mais frequentes. As tempestades, as terras com peste, as águas com algas demais... Você nasceu pra corrigir tudo isso? É. Mas só vou conseguir se eu achar o backup. Acho que a gente tá dando voltas ao redor do datacenter. Melhor cortar caminho por aquele prédio grande ali à direita. Oi, Val. Tem dados aqui. Você pode analisar com seu foco. Não. Os dados mencionam a tecnologia que a Farzini te trocou com o Zero Dawn, mas não explicam como conseguiram o backup. Eu vou ver se encontro mais dados. Deixa eu ver. Hm. Vários livros. Vou deixar isso pra estudar depois. Pelo jeito, voltei a escalar. Muito bem? Sim. Acho que não dá pra ir por aí. Ah. Ah. O universo tá indo aos pedaços. Bom, aqui tem mil anos de idade. Parece algum tipo de sala de reunião A porta do outro lado tá trancada Anzo? O sistema de terraformação Zewendam Idealizado pela doutora Elisabeth Sobek Em posse das nove funções subordinadas Gaia, o núcleo do sistema Dispõe de ferramentas para engenharia planetária Algo útil para o nosso esforço de colonização espacial Fase da operação Estabelecer um ativo no projeto Zero Dawn Status concluído Fase 2 O ativo transmite uma cópia completa de Gaia E todas as suas funções subordinadas a este data center Se tudo correr bem A equipe do Zero Dawn não vai desconfiar da transmissão de dados Riscos A descoberta desta operação pode fazer Zero Dawn Voltar atrás na negociação da base de dados Apollo De forma alguma podemos ser detectados por Travis State O hacker responsável pelo protocolo Hades Além disso, precisamos ser extremamente cautelosos em relação à doutora Sobek Como uma das maiores especialistas em tecnologia Ela provavelmente criou medidas de segurança ocultas Há uma avaliação minuciosa anexada e isso conclui o sumário executivo Pensei que a Elizabeth tivesse enviado o backup Mas não enviou Far Zinit roubou a Gaia Eloy? Aquela mulher parece com você Ahm... Tá tudo bem, Val Somos... Parecidas porque... Eu sou uma cópia Geneticamente idêntica Mas ela era um dos antigos Como você pode ser ela? Porque eu... Não nasci Eu fui... Feita Por uma máquina Por isso... Eu sou sem mãe Por isso fui exilada Ainda bebê Eu não entendo Que tipo de máquina pode fazer uma pessoa? Lembra que eu disse que o backup É tipo um monte de instruções? É mais do que isso Se chamava Gaia E por muito tempo Ela cuidou do mundo Até que um dia ela precisou se destruir Ela queria que... Eu... A trouxesse de volta Só eu posso trazer E este lugar... É minha última chance Você disse que a deusa falou com você Quando estava na montanha da mãe de todos Era essa... Gaia? Sim Mas ela não é a deusa Farrell Não existe isso E como você sabe Parece que ela abençoou você com uma tarefa sagrada Eu tive bastante tempo pra pensar nisso E você também vai ter Com o foco Mas agora O relatório dizia que a cópia roubada da Gaia Seria armazenada No data center Então é pra lá que a gente vai Certo? Olha isso Eloy Vem cá Encontrei algo que você pode usar Os Osoron devem ter deixado pra trás Uma arma Obrigada Val Vamos seguir em frente Pode ir E isso vai ler que é muito importante Sempre ler Todas as informações que está tendo na tela E sempre tivermos a oportunidade de fazer uma melhoria Bom e fácil Aqui embaixo A gente está quase voltando lá fora Ótimo Olha Ela deve ser a máquina E ela está indo para a mesma direção que a gente Ai que ótimo Mais uma daquelas máquinas Talvez seja a hora de usar a arma nova Mais exploradores, Osoron E muito ácido Aquela máquina imensa deve ter atacado enquanto tentavam fugir Não tinham chance Não tinham chance nenhuma Então esse backup é a nossa esperança? É Sabe os lugares que eu visitei nesses últimos meses? Todos eles deveriam ter mais backup Mas um cara chamado Pé de Faro apagou todos eles mil anos atrás Ele era parte da Farzility? Não Pior que isso Pior que isso Não Limpou Não 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 Uau, aquela coisa aqui dentro de mim, não parecendo assim. Máquinas patrulhando ali. 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 E pensar num jeito de fazer ele cair na bacia. Se eu conseguir chegar naquela torre, é só dar um jeito de atravessar até o foguete. Talvez seja melhor usar mais a lança e poupar a munição. Eu lembro que eu lutei contra a cobra galera. Não sei se o foguete, esse é o nosso jogo. Deve abrir uma barba para matar a cobra. Você vê que a Lever está surpreendendo aqui. O que é gravado? O que é gravado? O que é foda? O que é que é gravado? Já se sentara naquela torre! Ancora pareça deva Ali. Aquela escada pode me levar até a torre. Ok. Tem um trilho lá em cima. Acho que conseguiu alcançar o seu salto a partir daquele suporte. Não foi alto o bastante. Melhor tentar de novo. Conseguiu. Não. Não. A tempestade tá piorando. Consegui. Essa foi por pouco. Uma torre a menos. Vamos pra próxima. Não tem como saltar até lá. Mas tem um cabo aqui. Talvez eu consiga... Bom, agora só me resta por aqui. Essa estrutura da Prestes a desabar. São esses ganchos imensos que prendem o foguete no lugar. Aposto que tem um terminal de controle por aqui. Se eu conseguir soltar os ganchos, o foguete vai desabar lá na bacia. Ah, legal. Mais máquinas pelo caminho. Não tem como. Só se lembrando galera. Lembra do like, comentário e compartilhar o vídeo. Ajuda bastante o canal. Por favor. Ficou realとか? Ficou real ou não. Comcrhei ao final. Tchau, tchau. Esse lugar é todo meu. O terminal de controle deve estar ali. Tá. Hora de esmagar aquelas máquinas lá embaixo. Ah, o foguete tá preso pelos cabos. Eu vou ter que escalar a torre e dar um jeito de desconectá-los. Como faço pra escalar a torre? Tchau. 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 Se eu puxar aquela viga pra baixo, o ascensor deve descer. Tchau. 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 É um descanjido, não é um turinador. Melhor não se acuprar agora daqueles cabos. Acho que aqui é o ponto certo. Ali. Aquele é o conector que segura os cabos. Ele deve se partir se eu acertá-lo. Já foi. Agora só preciso subir mais e desconectar o segundo grupo de cabos. Que ótimo! Escalar uma torre em ruínas com máquinas assassinas lá embaixo. Falou bem o que falou, mas agora não tem volta. Quase lá. Já vi o outro conector. Quase lá. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau! Ah! Vai sair daí, né? A gente vai ter que partir pra briga. Preciso me ajudar essa coisa pra chegar nos atentos. O foco pode achar ponto zero. Pra fazer o ponto bravo. A água está cheia de ácido. Melhor acertá-la primeiro. A água está cheia de ácido. A água está cheia de ácido. Ela está cheia de ácido. Talvez meu foco encontre alguma coisa que eu possa usar. Se inscreva no canal. Vamos ver o que isso faz. Morreu. Finalmente. O datacenter deve ficar logo adiante. O Val vai ter que achar outro jeito de chegá-la. Com o backup eu posso reiniciar a Gaia, reparar o sistema e curar a peste. Salvar o sonho da Elizabeth. Mas ele ainda tá lá. Tá. Preciso achar a sala do servidor. Vamos lá. 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 Está aqui. Gaia versão 6.9. Inicializando. Olá. Oi. Elizabeth? Travestite. Ora, ora, o que temos aqui? Uma conspiração da Farsenit para roubar uma cópia de Gaia. E das funções subordinadas. Safadinhas. Quer que eu resolva, Liz? Plasfêmia. Prole de víboras. Com nós, Terra, eu os castigo e lanço caos sobre vocês. Isso que vocês roubaram não é a Gaia, idiotos. Mas é a mãe de todas as bombas lógicas. Então, boa sorte reparando os dados. E da próxima vez que pensarem em enganar um Tate, pense na minha saudação. Elói? A deusa... Não existe deusa. Já disse isso pra você. Essa não é a Gaia. Não é o que eu estou procurando. É uma cópia falsa. Não existe deusa. Não existe deusa. Está aí. Não existe deusa. E aí Não precisa. Farrell, sinto muito. Às vezes você é meio agressiva, sabia? Mas foi incrível demais ver você voando daquela torre e explodindo o reservatório. O problema é que isso ainda está longe de acabar. Mesmo sem pistas, Val, eu preciso continuar procurando. E rápido, se for pra correr e escozer, eu corro. E não faz o menor sentido ter alguém comigo. Alguém que pode se machucar. Depende de mim, Val. Mais ninguém. Espera aí. Antes, em Meridiana, você falou de um homem que te ajudou. Silence. Você disse que costumava falar com ele sobre coisas que descobriu do velho mundo. Coisas que ninguém mais entende. E ele te deu a lança que você usou contra o Hades. Ele sumiu, Val. Não tenho notícias dele desde a batalha contra o Hades. Sim. Mas o espião Marad, lá em Meridiana, ele é bom encontrar gente, não é? Val, eu... Vamos lá. Pode funcionar. Pensa, você vai poder ver uns rostos amigos de novo. Ok. Ok. É, acho que vale a pena tentar. Temos um longo caminho, então. Eu tenho... Outra ideia. Outra ideia. Outra ideia. Outra ideia. Pelo Sol, é verdade. Ela tá de volta. Que bênção. A salvadora de Meridiana retorna. Você merece a recepção. Se salvou eles. Ainda não. Em nome do Rei Sol, Avad, dou boas-vindas reais à campeã. Tá blocando. Meridiana, Eloy tem um assunto urgente pra discutir. Ela tem? Então agora somos dois. Estou mandando caçadores há semanas. De Pôr do Sol até a Terra Sagrada, procurando por você. Alguma coisa aconteceu no ápice. Venha. Te mostro. Olhe onde pisa. Você nos salvou, todos sabem, mas... Ainda estamos limpando a bagunça. Aconteceu logo depois do solstício. Nós conseguimos inventar uma desculpa graças ao sol. Ou se não, poderia ter gerado pânico. Uma noite, por menos de meio minuto, ele brilhou em vermelho. De Meridiana apareceu um simples truque de luz. Mas quem estava perto, no topo do pouso, disse que não poderia ter sido um reflexo. Para meu desgosto, disseram que a luz se ergueu a partir da base da torre. Daquilo. Deixamos tudo bem como estava. O que acha que aconteceu? Eu não sei. O ápice deveria enviar sinais, mensagens, pro sistema de terraformação. Mas Hades tentou usar pra despertar máquinas de guerra. Eu jurava que tinha cortado a conexão dele. Espera aqui enquanto eu confiro. Quanto que você descobri. Tô com um mau pressentimento. Não sei. Não vou conseguir arrancar. O que é? Transmissão. Transmissão. Não, ele não poderia. Não mesmo. Alguma coisa foi transmitida do alto do ápice. Preciso chegar lá em cima de algum jeito. Porém. Tcha. 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 Talvez dê pra saltar aquela beirada ali? Ei, ei, ei! Não é ela ali! A salvadora! Não é ela ali? Ah! Olá! Não! Ah! 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 Não! Ah! 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 Um elevador? Vamos ver! Ah! 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 Read algo com ele! Ponto distante no oeste. Maldito. Venha, Lore. Vejo que você finalmente entendeu. Sinceramente, fiquei surpreso com tanta demora para notar meu ódio. Você mexeu na lança para roubar o Hades? Como pode ser tão insano? Insano? Você tentou purgar Hades antes que o conhecimento dele fosse... extraído. O sinal misterioso que o despertou. Ou onde obter um daqueles backups da Gaia que você não consegue achar. Se você sabia, por que não quis me dizer? Eu lidei com meus próprios problemas nesses seis meses, Eloy. A diferença é que eu fiz progresso. Então, quando sua raiva do meu logro inteiramente necessário passar... Por que você não vem me achar aqui no oeste proibido e vem aprender tudo o que eu descobri? Ah, eu vou sim. Pode deixar. É. Bem. Com as coordenadas, a tarefa é fácil. Até pra você. Não tenha escolha. O Val e o Marad precisam saber o que eu achei. Você entrou nele e ele se transformou. Quase igual ao dia da batalha. Só posso ficar grato pelo dia tempestuoso. Poucos terão visto a torre mudar de meridiana. O que você descobriu? Hades. O perigo não parou por aqui. Foi pro oeste proibido. E preciso ir atrás dele. Entendo. Isso pode ser difícil. Tem motivo pro oeste ser proibido. Uma tribo de guerreiros ferozes controla boa parte dele, os Tenex, e não permitem ninguém além da fronteira. Tendo dito isso, sob o rei Sol Avad, uma paz muito frágil foi negociada. E de fato, a próxima embaixada acontecerá em um ou dois dias, no limiar da nossa fronteira. Se você participar da reunião sob os auspícios dele, talvez os Tenex concedam um salvo conduto, em vez de caçá-la, e atacá-la à primeira vista. Que ótimo. Tinha que ser. Mais matadores. Ah, o rei Sol. Eloy, é bom te ver. Você partiu tão apressada? Nunca tivemos uma chance de agradecer direito? Ah, podemos mostrar a lança pra Campia? Podemos. E também. Cala-lo. É verdade. Temos presentes. O cerimonial geralmente pede um rito de oferenda no palácio. Mas achei que preferiria algo menos formal. Venham, podem vir. Avad, é muita gentileza, mas eu... Ulfite. Vanasha. Vamos. Melhor entregar as coisas antes que ela fuja de novo. Isso... É necessário. Experimenta. São... Lindos. Em nome de todos os cidadãos do solar, trago esses presentes como sinal de nossa eterna gratidão. Talvez você queira conversar com seus amigos. Venha falar comigo quando estiver pronta para ir. Preciso instalar o controle principal na lança nova. Deve ter uma bancada por aqui que eu possa usar. É uma estátua minha? Deve ser... nova. Uma bancada. Eu estou me divertindo. Eu também. Ok. Controle principal instalado. E... Algo novo. Para armazenar e liberar energia. Um... Ressonador. Deve ajudar em combate. Guarda no portão não é tão ruim. Mantenha o foco em movimento e não se impedir. Não. Vamos lá. 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 E algo bonita. Vamos lá. 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 Aço faz cante. Vamos lá. 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 Ah. Só que, se alguém perguntar, é melhor dizer que você me forçou. Vejo fumaça, mas pouca atividade. A fumaça deve estar vindo de alguma coisa que as máquinas destruíram. Quanto ao silêncio, tem uma paralisação em vigor, por causa de toda a confusão. Que tipo de máquina está causando o problema? Das ruins de muitas delas. O nome delas é Cresa Brava. O esquisito é que elas não são nativas do vão. Elas só apareceram assim. Nada. Vocês não têm caçadores? Ah, nós temos sim. Mas nenhum que queira peitar o Ovan, o chefe de minéria. Ele é autoproclamado. A paralisação foi ideia dele. Bom, então eu estou... aqui de passagem. Estou a caminho da embaixada. Você devia ter dito. Isso não vai acontecer tão cedo. Do que você está falando? Tá. Ouviu isso? É a sua resposta. Quem é esse? Clérigo do Salcate. Eu desci ele ontem, uma hora antes do problema com as máquinas começar. É um homem muito importante. Segundo, aquela embaixada em Ocásia era pra ele estar no comando. Se não me obedecer imediatamente, o Rei Sol ficará sabendo da sua insolência. Graças a você, fui forçando a passar a noite tremendo numa barraca, exposto a ataque. Eu podia morrer. Eu não posso ter transporte, mas já essa... Essa... O quê? Essa... Essa nora? Essa... Essa selvagem? Saia, atrevida. Voades. É a Eloi. Erudito, Voades. Eloi. Sabe, a salvadora de Meridiana. Sério? Bom... Isso diminui o insulto, eu acho. Tô a caminho da embaixada em Ocásia. Até onde sei você também. É. Não com esse vale infestado. E então, Aramã proclamou os Clérigos do Sol. Muito preciosos e dignos de proteção, viu? Escritura. Eu seguirei para Ocásia, quando o capitão da vanguarda me disser que o caminho está limpo. Nenhum segundo antes. Beleza. Aliás, o capitão é meu amigo. Onde tá o Erend? Seria ótimo falar com alguém mais interessado em agir do que... em recitar. Voades. Erudito, Voades. Erudito. Voades mandou Erend e a outra vanguarda ao nascer do Sol para limpar o caminho. E assim, a Aurora... Sigo o vale, então? É. Iam checar as ruínas à margem esquerda por pistas. Começa de lá. Ok. Eu soube de uma paralisação. Onde dá pra melhorar a armadura? Aposto que o ferreiro de Minerity deixaria usar a bancada dele. Quanto aos presa bravas, talvez seja útil fazer umas flechas ácidas. Dá pra furar os cilindros e derrubá-los rapidinho. Obrigada. Vou achar o Erend e trazê-lo de volta. Ei! Aonde pensa que vai? Até o alto do morro. Ficar em segurança? Não. O operador tem ordens expressas. Nenhum passageiro até soar em o apito. É isso aí. É bom começar a girar. Bora. Bora. Jorufi, poderia acompanhar o erudito até Minéria e me esperar por lá? É pra já. Vou achar o Erend e ajudar a liberar o caminho. Mas depois disso, chega de desculpas. Ocácia. Embaixada. Se assim for a vontade do Sol... E vai ser. Confie em mim. Preciso achar o Erend. Mas seria bom ir à Minéria antes pra melhorar o meu arco. Ainda disso. Ainda não é uma porquinal. Ta uma porquina. Mas... foi tão bonito, ó. Ainda não é uma porquina. Foi uma porquina. Mais ouvidou, porque ela não tem que ver. Vamos lá. Aquelas máquinas devem ter arrasado esse acampamento. O vale não tá nada seguro. Os caldeirões podem me ensinar a converter máquinas. Só tenho que procurar. Os caldeirões podem me ensinar. Os caldeirões podem me ensinar. Os caldeirões podem me ensinar. Uma máquina morta. Deve ser empresa brava. Deve ser minéria. O Joruf disse que eu poderia melhorar meu arco lá. Posso dar um jeito nos outros equipamentos também. O Joruf disse que eu poderia melhorar meu arco lá. Pela Forja. Petra. Eloy, tá fazendo o que aqui? Ah, enfim, apareceu um colírio pros olhos no lixão. É bom te ver também. E chegou na hora certa. Vem cá. A cervejaria é a única coisa com que dá pra contar aqui. É, eu soube. As máquinas, a paralisação. Aqueles são os defeitos mais recentes. Minéria sempre teve alguns pregos fora do lugar. Certo. O maior cabeça de perro. Terra deles, problema deles. Os presa brava são o problema de todos. Olfant. Já ouviu falar dele? Sim. Essa é uma história que exige uma cerveja. Pedra, pedra, pedra. Eu tô só de passagem. Vou pro oeste. Ah. Tem uma embaixada em Ocásia que precisa ser realizada. E de lá... Sigo em frente. Ah. Claro. Rodas mais importantes. Cabelo de fogo. Legal te ver. Se tem que ir... Pedra. Mas, se quiser tomar uma gelada e dar umas risadas com uma velha amiga, pode aparecer aqui. Cê que sabe. Esse tal dia, Ovant, parece encrenca. Talvez a Petra precise de ajuda. Mas isso pode esperar. E eu preciso achar a bancada pra melhorar meu arco. Se você quiser mexer nesse seu equipamento... Asactively ou Narcos. E você olha nossos olhos. Eu desco nei. Ambos e Narcos. Abos danos. Abos danos. Abos danos. Abos danos. Abos danos. E aí E aí E aí Pode não ter hoje, mas eu vou deixar meu pai orgulho Isso deve ser útil Agora é só achar o Erend e ajudá-lo a dar um jeito nos presa bravas É, tem alguém compreendo essa burra aqui, tá indo de nó pior É, tem alguém compreendo essa burra aqui, tá indo de novo E pra onde você vai? Era uma armadilha? A área toda tá cheia delas Nunca tenho descanso Espera aí, vou ver o que posso fazer Preciso ficar pronta E aí 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 Esse foi o último Graças a foda Graças a foda, vocês é Armadilhas são úteis, mas Caçar máquinas é coisa de jovem Vem aqui Me deixa te agradecer direito Vem aqui, me deixa te agradecer direito Vem aqui, me deixa te agradecer direito Eu vejo uma caçadora experiente Demorou menos pra você matar os chupins Do que pra vanguarda matar um presa brava Então a vanguarda passou por aqui? É, foi agora há pouco Derrubaram a presa brava e foram pro sul Mas os chupins apareceram pra estripar a carcaça Como sempre Daí outro presa brava saiu correndo Tô te dizendo, tá uma loucura aqui Então a vanguarda foi pro sul Provavelmente Esse vale inteirinho tá cheio deles A vanguarda tava decidida a se livrar deles Entendi Espera aí, Ruiva Se você vai sair pra caçar no vão Vai querer levar uma armadilheira E não qualquer armadilheira Uma que eu fiz e de graça A qualidade do trabalho parece boa Pois é Venho melhorando ela desde que saí de minéria Tem espaço pra isso aqui E menos chance de... Bem... Acidentes Aconteceu alguma coisa em minéria? Mas pra alguém... Não entendi bem Tem um saco de adubo humano Ouvan Ele acha que é o conselheiro de minéria Metade da cidade o trata como tal Quando eu tinha uma loja na cidade Ele se interessou pelos meus produtos Ficou insistindo no desconto do Ouvan Eu disse não Ele não gostou muito Não posso provar, mas... Aquele nojento tacou fogo na minha oficina Achei melhor manter a distância dele Depois daquilo O operador do bonde me disse Que os presabravas apareceram ontem O que sabe sobre eles? Como anda o Korn? No passado, eu e ele nos metemos Em todo tipo de encrenca Teve uma vez que... Alguma coisa sobre os presabravas? Não Como o Korn disse Eles apareceram, tocaram o caos Pra minha sorte Tenho você e a vanguarda Surgindo de tempos em tempos Pra me salvar Eu já vou indo Obrigada pela armadilheira Enquanto explode presabravas Acho que vou dar um pulo lá nos campos de caça Sabia que eles têm uma prova de armadilheira? Passa por lá se quiser experimentar Talvez Quando tudo estiver sob controle Então o Erendi foi pro sul Meu foco pode me ajudar a achar as pegadas dele Al reality E ai O que é o Forro? No E ai O que é o Forro? Eu vou tentar E ai Eu 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 Tchau, tchau. 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 Só o martelo. Só a porrada. Eloy. Tchau. 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 Vamos lá. Ah, exigiu tudo de mim, como sempre. Bom, você fez o mais difícil e eu só cuidei dos que sobraram. É muito sério? Isso, costelas pra quê? Eu tô bem, tô bem. Tá legal. Eu sei que você não veio até o vão só pra me ver ser destruído. Qual é a história? Preciso que a embaixada aconteça pra eu ir pro oeste. Perente, o que eu fiz no ápice, e você também, não deu fim à ameaça. Só a atrasou. Tenho que resolver isso. Sério? Isso é ótimo. Quer dizer, tirando a parte do não deu fim à ameaça, isso não é bom. Mas, olha, seja qual for o inimigo, sua lança, meu martelo, como nos velhos tempos. Erend, preciso da embaixada já. Não dá tempo de você se curar. Uns dias de descanso, sei lá. Na verdade, vou ser ferido ou não, o que eu preciso fazer é melhor que eu faça sozinha. Sozinha? Então tá. Erend, eu odeio ter que interromper um romance, mas tô bem machucado aqui. Esfria a brasa aí, já tô indo. Ah, isso tá ficando cada vez melhor. Olha, eu tô indo pra Alcásia, pra me tratar. Se você quiser que essa embaixada aconteça, precisamos desse clérigo do sol, erudito Voades. Ah, eu o conheci. Vou me livrar dos presabravas no vale e mandar o Voades pra Alcásia. A gente se encontra lá. Acho que isso é tipo um adeus. Ah, perdão? Perdão, você? Isso é novidade. Por que tá dizendo isso? Ah, não, esquece. Não é nada. Parece ser importante. Tá bom, tá. Depois da batalha no ápice, quando você partiu, você se foi sem nenhum aperto de mão. Eu e outros lutamos e sangramos ao seu lado, Eloy. E você desapareceu? Que tipo de gente faz isso? Tá bom. Amém. 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 Amém.